O morador para, tem um carro até blindado às vezes, para bater um papo com a vizinha, entendeu? Presta atenção, isso aqui é sério. Para para bater um papo com a vizinha, com o vizinho, enfim, ô quanto tempo e tal. Parece dois malandros que já estão à espreita lá, simplesmente sequestra, rouba, faz esse sistema de pix, enfim. Então, pessoal, tem muita gente que é assaltada. Por favor, né, o que eu estou falando aqui, presta atenção. Sem generalizar, mas tem muitos assaltos, crimes, que as pessoas também, só falta deixar a chave, né? E eu falo isso aí para vocês, eu sou especialista também na área de segurança. E os meus amigos, que eu converso no dia a dia, são o quê? Delegados aposentados, delegados nativos, delegados no estágio, policiais militares, policiais civis. Vocês dão muito trabalho para eles, viu? Esse pessoal aqui, parece que só falta escancarar a casa para mostrar, né? Outra coisa, vou aproveitar aqui, que tem muitos artistas famosos que nos acompanham. Eu não sei qual a necessidade, quer dizer, no fundo eu sei, né? Mas antes não existe isso. O camarada faz questão de falar que é milionário, né? Falar milionário, eu estou falando isso aí para vocês, porque eu sempre trabalhei com gente rica. Só que essas pessoas são decentes, né? Quem tem, não mostra. Queria mostrar para bandido? Eu não sei, né? Os artistas famosos vivem mostrando suas casas, tudo bem, até internamente, mas... Para que mostrar a sacada? A sacada o bandido pega. Tantos crimes aí... Pessoal, é o seguinte, vamos ficar alerta. Enquanto você não tem tempo para nada, sempre trabalhando 24 horas, o marginal, ele faz a mesma coisa. Só que ele estudando sua vida, seu perfil na internet, né? E seu endereço você nem precisa passar, porque eles rastreiam e descobrem o seu endereço. Eu estou falando uma boa, eu sei que tem muita gente aqui, de repente, principalmente os artistas, mas é o seguinte, tem muitos artistas que eu não vou nem citar, porque são vários. Vídeos, começou a ter o primeiro milhão, já começa a se mostrar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, é... Nesses agentes famosos, nesses podcasts, que na verdade é o rádio, né? Tem gente que não sabe o que é podcast. Podcast é nada mais, nada menos do que um podcast, um programa de rádio, feito através de vídeos, né? Se for olhar para trás, é isso aí. Só que tem muita gente aí, que além de fazer um podcast porcaria, só fala palavrão. Mas enfim, vamos aqui falar de segurança? Vou parar aqui um pouquinho para falar o seguinte. Especialmente as celebridades, os famosos, tudo bem, problema dele, né? Mas ele provoca os assaltos nas pessoas comuns, né? O cidadão aí que está correndo atrás do seu trabalho, do seu salário, do seu dia a dia aí, e acaba por conta desses artistas famosos e irresponsáveis. Claro, eles têm uma vida totalmente diferente. Ele não vai querer saber o preço do feijão, do arroz. Se você viaja de Itapemirim, ele tem um jatinho dele particular, né? Então, se você está conseguindo pagar combustível, o famoso está pouco se lixando. Ele quer que você pague lá o show dele 200, 500 reais, problema seu. Inclusive, eu não sei se você sabe. Isso aí é uma prática de muito tempo, eu sou contra totalmente. Tem artista cobrando para dar autógrafo, para tirar selfie, para tirar fotos. Alguns vão falar, sou o Ligianinho, mas isso aí é antigo. Mas isso aí é uma foto de respeito, né? Mas é outro negócio, as pessoas aceitam. Por isso que o Brasil está nessa zona, porque nós aceitamos tudo, né? Até parece que todo mundo, pela crise, vendeu as panelas. Cadê os panelaços? Fazem panelaços só para discutir se é Lula, se é Bolsonaro. Ô, pessoal, vamos parar de hipocrisia. Tem que fazer panelaços para baixar o combustível. Eu duvido, eu falei isso no rádio, estou falando aqui. Nós, todos, né? Sem generalizar. Nós somos muito passivos. A gente aceita tudo. Não é porque, olha, não é esse governo, é todos os governos, sabe? Todos os governos. Eles prometem, prometem e não cumprem. Você sabe disso. Você sabe disso. Eles precisam de você só nas eleições e que se dane o povo. A verdade é essa. Eu não estou olhando muito para a câmera aqui porque eu tenho que... Eu estou de pé, né? Então eu tenho que olhar um lado para o outro aqui. Que as pessoas não respeitam mesmo a... A... A sinalização quando tem, né? Bom, quero aqui agradecer a CT Que ontem entrou em contato comigo Para falar... Eu não sei nem qual o local. Eu reclamo tanto, né? A gente... Reclama em prol das pessoas Que disseram que Foram até o local e estão em estudos Para a sinalização agora a partir de 10 de janeiro. Tá bom. Tudo bem. Eu agradeço, né? Eu aprendi. Meu pai e minha mãe falaram que tem que ser educado. Mas eu não confio em vocês não da CT, viu? Só vendo. Só vendo mesmo. Pessoal, não me leve a mal. Essa crítica que eu faço é construtiva. Nós brasileiros somos passivos. Cadê a panela? Venderam panela? Toda noite. Vai lá. O preço do combustível... Baixou o preço. Tem 10 centavos. As redes sociais, vocês não imaginam. Vocês não imaginam. Imaginam, mas na verdade é o seguinte. É a preguiça. Tem que fazer panelaço, pessoal. Não é para o seu time de futebol não. Não faça também até, né? Mas faça panelaço pelo preço do combustível. Ah, ligeirei mais o arroz, o óleo. Não. Mas vamos no combustível que é por aí que tem as esculpas, né? A âncora dos problemas sempre foi a Petrobras. Quando eu era criança, a Petrobras é nossa. Nunca foi nossa. A cana de açúcar, pô, eu era criança. Tinha aqueles fusquinhas a álcool, né? E o álcool é nosso. Eu acho que nem a 51 é nossa, hein? Estão vendendo 51 pirata aí. Você que toma cachaçinha aí, quanto custa uma nossa? Pessoal, a brincadeira é o seguinte. A gente precisa cobrar mais desses governantes. Eu citei aqui o Bolsonaro e o Lula porque todo mundo parece que discuta como se fossem dois times de futebol. Quer dizer, a gente tem que discutir as nossas vidas através desses políticos. Agora, vamos parar de ser fã de políticos, fanáticos, gente fanática. Vamos ver a realidade. Esses políticos que eu cito ou que não cito, eles pegam ônibus, igual você, eles pegam metrô, eles pegam Itapemirim, né? Cadê o presidente da Itapemirim, o Sidney? Tem que ser preso. Esse cara tem que pegar uma cadeia. Sem fiança. Grande abraço, pessoal. Alô, Paulo. Pedro Barbosa, um grande abraço.